Fala pessoal, Seu Móvel de Madeira, se você ainda não conhece o nosso canal do Instagram é só você digitar aí arroba Seu Móvel de Madeira, tá? A gente trabalha só com móveis em madeira maciça essa aqui é uma cama com três gavetas, tá? Quem tá procurando aí móveis a preço de fábrica de altíssima qualidade rústico é só entrar em contato conosco aí vou deixar o link aqui na descrição do nosso canal no YouTube se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ative o sininho pra ficar por dentro das novidades em primeira mão conhecer o dia a dia da nossa produção, tá? como você pode ver aí, ó acabamento fantástico móveis que duram aí pra vida inteira a um excelente custo-benefício, tá? a gente tem preços aí de fábrica com certeza você não vai se arrepender em fazer negócio conosco esse móvel em específico a gente não tem a pronta entrega no momento é só sob encomenda devido a altíssima demanda, tá bom? mas se você tiver interesse, entre em contato aí conosco no WhatsApp que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e entra também no nosso canal do Telegram onde eu vou deixar a descrição aqui nesse vídeo se você não é inscrito, ative o sininho pra ficar por dentro das novidades em primeira mão obrigado a todos e até a próxima e aí